Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutri ronda, ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curvo, sou um dramaturgo Com cama se afastar da lama, enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é osama em curso Capulana, as catanas, busca nirvana, é um recurso Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência É depressão com aparência de férias Podia, o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar à lona Rebride Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Meu pior tinha razão Ano passado eu morri 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 Ano passado eu morri